E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com Minecraft Vida, galera! Antes de começar o episódio que hoje nós vamos fazer finalmente o nosso Angel Ring, né? Vocês viram o vídeo passado aí? O que vocês acharam da minha aventura com o Boss, o Eater? Bom, hoje eu quero fazer o Angel Ring, mas antes de fazer o Angel Ring, deixa eu ver esses baúzinhos aqui, que eu acabei de chegar aqui em casa Encontrei um monte de baúzinhos, eu quero agradecer o Kalionai aqui, o Nico, e esse terceiro baú aqui, ele é do Laudelina, que eu quebrei a plaquinha Quero agradecer eles pelos presentinhos, vamos ver o que eles trouxeram aqui O Kalionai trouxe comidinha pra Silvia, olha aí gente, Silvia, comidinha Vem cá, Silvia, ó, 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 comidinha pra você, querida Toma, come, come? Não tá com fome? Tá então, vou guardar aqui, tá, Kalionai? Obrigada aí pela comida, vou deixar aqui Se a Silvia estiver com fome, ela já vai ter o que comer, tadinha Aqui, pra você não morrer de fome Hum, olha quanta coisa legal, olha quanto suquinho diferente, que legal Maçã, blackberry, suco de cenoura, eu adoro Grape, juice, suco de uva Suco de kiwi, que massa, gente Suco de melão Raspberry Strawberry Morango Tem abacaxi, tem coraçãozinho Esse coraçãozinho aqui é muito massa pra recuperar o coraçãozinho aqui, o sanguinho, né? Ai, que massa, mano, muito obrigada aí, porque eu curti muito, pelas cores também, são muito bonitinhas Outro presente do Kalionai e do Niko Aqui, opa, lookblock Eu vou abrir esse lookblock aí, galera, eu vou abrir Mas não aqui, porque pode ser que venha coisa ruim Esse aqui foi o Laudalino que deixou pra mim, um monte de pedra, brigadão Vai ser muito útil pras minhas construções Eu vou aqui num cantinho, em algum lugar, eu vou abrir aquele lookblock lá, vamos ver se eu vou ter sorte Vamos nesse cantão aqui Só espero que não venha um monstro gigante e nem caia lava na minha cabeça, né? Vamos ver aqui, vamos aqui Acho que aqui tá bom Deixa eu ver aqui, pera aí, pera aí, pera, pera, pera Vamos lá Deixa eu preparar aqui Preparar aqui a minha espada Ai, meu Deus Ah, foi bom até Não posso reclamar Dois baldes de lava Um balde de água Dois de leite E dois baldes vazio Muito bom, muito bom, muito bom Pelo menos não foi um lookblock de azar É meio estranho, né? Lookblock de azar Lookblock de sorte É Bom, vamos voltar pra casa aqui Que a gente vai fazer o Enduring E eu vou ter que fazer aquele Unstable Ingot lá Mas eu não vou fazer o Unstable não, gente Vou fazer o Estável É, o Estável Ele não explode, tá? Porque eu estive fazendo uns testes do Unstable E em 10 segundos ele é muito rápido o negócio E se você não usar em 10 segundos ele explode Se você sair da Crafting Table ele explode Se você... Nossa É muito tenso trabalhar com aquilo lá, cara Muito tenso Então vamos lá Vamos ver o que a gente vai precisar A Estrela do Nether a gente já tem aqui Eu vou precisar de 18 diamantes 18 pepitas de ouro É Então são 2 ouros e 18 diamantes aqui Deixa eu ver se eu tô pegando certo aqui Peraí 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 Beleza Agora a gente pega aqui o nosso negocinho Que foi... Ai Tô com o inventário cheio Deixa eu dar uma liberada geral aqui Botar isso aqui aqui Pá, 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 pá Beleza, já dá pra pegar Esse aqui Beleza Então vamos lá Vamos fazer Tem que ser numa Crafting Table normal, gente Não pode ser naquela Crafting Table lá Que é do Tinkers, tá bom? A gente coloca aqui Aqui Ah, não, peraí Faltou Fazer os Esses 18 trequinhos O que? O que aconteceu? Sei lá Eita, deu 19 Bom, vamos lá Olha lá Semi-Stable Semi-Stable Então ele é semi-estável Tá Então tem 18 aqui E vai dar pra gente fazer É... Vai dar pra fazer bloco aqui Vamos ver aqui rapidão Um Ó, certinho Dois 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 unstable Ingots Estável Tá Ele é estável Não explode Agora a gente vai ver aqui Qual desses angel rings Que eu vou fazer Tem o simples Que é com vidro Eu acho que eu vou fazer Simplinho mesmo Porque os que tem asas E o escambal A asa fica meio bugada Então vamos pegar Dois vidros aqui Ó E vamos fazer Esse simplão mesmo Que tá bom demais Ah, precisa de ouro Oro, ouro, 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 ouro Agora os dois bloquinhos Pronto Angel ring Tendo o angel ring No nosso inventário A gente pode voar Ó Uuuuh Massa Vamos lá fora Vamos lá fora Quero mostrar pra vocês O treco voando E eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu tô construindo Tô quase terminando de construir Era pra ter mostrado pra vocês Antes Mas É... Acabou que não deu Ai, que delícia Gente Olha, tô voando Gente Que massa Muito bom Então É... Onde eu tô Deixa eu ver Eu tô aqui Aqui Vamos lá Vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu estou construindo É o nosso hospital É esse lugar aqui Finalmente Tinha um lugar aqui Que estava a plano E é... Agora Está aí Esse é o nosso hospital Que eu estou construindo aqui Ó Que massa Recepção Aqui eu vou colocar uns NPCs Tá E... Eles vão ser As resp... Acho que dá uns Dois ou três NPCs aqui Pra gente fazer De recepcionistas Né Do hospital Isso aí Entra e tal Faz a fichinha Vou colocar algumas cadeiras Aqui uns bancos Né Uns bancos Pra... Sala de espera Né Aqui já temos Já um consultório Consultório 1 Pequenininho Porque eu vou colocar Só uma mesa Um médico aqui Vou tentar fazer Tipo uma mesa Pra... Exames Não sei Vamos ver O que a gente vai ter Né No nosso modpack Que vai poder ajudar a gente Aqui tem o consultório 2 Que eu não terminei ainda Colocar luz Colocar porta Aqui e tal Aqui tem que fechar Vou fechar Mas vou deixar Uns espaços abertos Pra fazer A janela Né Pra não ficar muito escuro Aí aqui temos A escada Aqui Vai pro segundo andar E esse aqui Vão ser Quatro consultórios Eu acho Que vai dar pra fazer Aqui Um, dois Três, quatro Quatro consultórios Aqui em cima Também Algumas cadeiras Aqui de espera E vai ficar aí Nosso hospitalzinho Nosso consultório médico Aqui né Pra galera Certo? Bom Eu acho Eu acho Que é isso Galera Nós precisávamos Fazer O angel ring Eu já fiz O angel ring Já foi Muito fácil Olha que massa Olha só A nossa cidade Como é que tá Né Nossa vila Já tá virando cidade Também queria aproveitar E mostrar pra vocês Que eu fiz Toda a pavimentação Das ruas Aqui Agora a gente tem Asfalto Nas ruas E tá lagando Porque chega aqui Nessa praça A gente laga Muito Muito Deixa eu ir pra um lugar Menos lagado Tá difícil né Quanto mais construção Tiver Mais lagado Fica Aqui onde tá Essas flores Aqui É um lugar Que o Demontus Deixou marcado Porque ele queria Fazer alguma coisa Eu vou ver O que ele quer fazer Porque se ele não for usar Eu quero ver Se eu faço Tipo Um cemitério Sei lá Deem sugestões Coloca aí Nos comentários O que vocês acham Que a gente faz Nesse quadrado Aqui Também tá faltando O posto policial Que me prometeram Que ia fazer E até agora nada Tem um lugar plano Aqui que eu acho Que dá pra fazer O posto policial Direitinho Gente Eu não sei de quem é Tem uns baús ali O pessoal não coloca A placa Não coloca O nominho Pra gente saber De quem é A área pra construir Então a gente fica Sem saber Mas aqui seria legal Fazer o posto policial Talvez E comentem também Deem sugestões O que a gente pode Construir aqui O que falta Já temos supermercado Já temos o hospital Quase pronto ali Temos um cinema O cinema aqui Do Laudelino Esse cinema Muito bacana Que ele fez Aqui Vamos entrar lá No cinema Rapidinho Pra vocês verem Aqui é o cinema Olha o telão Eu tava querendo Colocar aquele mod Que dá pra gente Assistir vídeo Do YouTube Mas eu não sei Se vai ficar Muito pesado No nosso servidor Quem sabe Vou testar Se der certo A gente vai conseguir Ver vídeos aqui Do YouTube Lá na tela Do cinema Vai ficar muito bacana Isso Vai ficar muito Massa Deixa eu ver mais O que temos aqui Vamos voar Apesar de que tem Um cemitériozinho Aqui Eu nem tinha visto Acabei de ver agora Um cemitériozinho Não sei quem foi Que fez O cemitério Já temos igrejas Tem a igreja católica Tem a igreja evangélica Ali Olha só A construção massa Que o Nico Tá fazendo Gente Olha que legal É do Cic Que é isso Que parece Uma nave espacial Muito louca Olha que legal Uma cúpula De vidro Que ele fez aqui Ele tem Uma baita De uma plantação Bacana Aqui também Nossa Nosso servidor Tá muito grande Já gente Muito grande E a Tiesca Tá fazendo Um Zoológico Vocês estão acompanhando Os vídeos No canal dela Então Vou mostrar pra vocês A entrada do zoológico Não vou mostrar lá dentro Não se não dá spoiler Ela tá construindo ainda Junto com o Jack FBI Tá ficando muito bacana Aqui a entradinha Olha Você vai passando por aqui Olha que massa Isso Eu achei muito legal Muito da hora Olha que árvore legal Isso tudo foi construído Gente Olha aqui A entrada do zoológico Gente É ou não é massa? Que lindo Cara Que lindo Tá? Mas eu não vou mostrar Muito não Porque se não Dá spoiler Só um pouquinho Pronto Olhem lá Nos vídeos Da Tiesca Que vocês vão acompanhar Direitinho A construção Que ela tá fazendo Olha aqui Também Ainda tá Pra construir Essas ruas Aqui Eu tô fazendo Tá aqui Tá faltando Asfaltar Porque eu quero Ampliar A gente vai Pra lá Já que a gente Tem um zoológico Aqui Eu quero colocar Mais coisas Aqui também Casinhas E tal E eu vou abrir De novo Inscrição Pra vocês Vou deixar o link Na descrição Quem tiver Minecraft original E um PC Que aguente Um modpack De 107 mods Vocês tem que ter em mente Isso São 107 mods Então se inscreve Pra poder Tentar Participar Aqui Da nossa Vila Da Minecraft Vida Tá Então Eu vou abrir Inscrição Novamente Pra vocês Poderem Tentar Entrar Pra jogar Aqui no servidor Tá bom É isso galera O vídeo vai ficando Por aqui Deixa eu pegar Aqui uma Não tem Tem tocha Aqui É porque Senão fica Muito escuro Bom O vídeo vai ficar Por aqui galera Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar Aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda Bastante na divulgação Do canal Ok Um super beijo Pra vocês E até Próximo vídeo Tchau 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 Tchau